A primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar de julho foi realizada nesta terça-feira, 2 de agosto, no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá. Foram votadas cinco matérias durante a sessão, sendo quatro projetos de lei, dois com parecer favorável da CCJ e dois com parecer de rejeição e um decreto legislativo. As decisões de hoje foram boas. Tivemos aqui várias participações, principalmente falando sobre a saúde, que a gente tem acompanhado e visto a decadência, o sofrimento da população, a questão de medicamentos, que tem faltado, infelizmente, nos postos de saúde, nos hospitais, a falta de profissionais, a falta também de acesso das pessoas. Durante a sessão, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Chico 2000, do PL, apresentou o parecer da comissão sobre o pedido de afastamento do vereador-tenente-coronel Pacola, do Republicanos, apresentado pela vereadora Edna Sampaio, do PT. Em razão de que em nenhum canto deste universo existe previsão para que tal fato ocorra. O único ponto que existia, que previa o afastamento, era no decreto-lei 201-67 e que teve este artigo revogado em 1997. De lá para cá, em nenhuma legislação prevê o afastamento cautelar deste ou daquele vereador. Em razão disso, o parecer da CCJ, que é um posicionamento extremamente técnico, não poderia ser outro que não fosse pelo arquivamento deste pedido de afastamento cautelar. O parecer da CCJ foi encaminhado para a Comissão de Ética, que tem como presidente o vereador Lilo Pinheiro, do PDT. A gente aguardou a conclusão do inquérito para poder nortear os trabalhos da Comissão de Ética. E assim, os membros titulares da Comissão de Ética são o vereador Lilo, o presidente, o vereador Cássio Coelho, que está aqui junto comigo, e o vereador Adever Cabral. Amanhã, o vereador Cássio Coelho está de volta no mandato, ele volta da licença. Então, a escolha nossa, como presidente, designando o relator, é que quinta-feira, de forma oficial, o vereador Cássio Coelho será designado o relator deste processo que o Pacola responde. Por que o vereador Cássio Coelho? Eu achei mais coerente e mais prudente, tendo em vista o vereador Pacola ser um vereador de oposição, a gente não quer misturar as coisas, e o vereador Adever Cabral é líder do governo aqui na Câmara. Então, a gente achou mais prudente, mais coerente, designar oficialmente, a partir de quinta-feira, o vereador Cássio Coelho como relator deste processo.